O despertar, da humanidade, é inevitável. Claro que já ouviu falar muitas vezes disso antes, todavia, quando imerso, na ilusão, dúvidas e ansiedades o assaltam quase que constantemente. Por isso, é que necessário que eu fique a lembrá-lo, para que mantenha seu curso, independentemente da aparente falta de provas físicas no ambiente ilusório em que concentra a maior parte de sua atenção, para confirmar, se o plano de Deus está se revelando conforme o pretendido. A ilusão é um lugar em que as inconsistências florescem, novas informações surgem impregnando crenças anteriormente estabelecidas, demonstrando suas insuficiências e acelerando o ritmo dos acontecimentos. Não admira, que se sinta tão assaltado. A ilusão é um ambiente de mudança quase constante, da paz para a guerra, do amor ao ódio, da confiança para a traição, bem como inversões desses estados. Neste momento de sua evolução espiritual, e de todos fisicamente encarnados na Terra, estão aqui para evoluírem, espiritualmente, no enorme esforço, mantido através da oração, meditação, e do intenso desejo da humanidade de uma mudança positiva, de trocarem violência pela não violência, de mudarem de intermináveis estados de guerra para uma paz duradoura e da consciência crescente que isso só pode acontecer se as pessoas confiarem umas, nas outras, e absolutamente absterem-se de trair essa confiança. No breve momento, passou a considerar que é necessário trazer um estado de coexistência pacífica e harmonioso a todos na Terra, deixando bem claro que nenhum progresso pode ser feito, sem primeiro estabelecer a confiança, e para fazer isso, é evidente que todas as culturas, etnias, estilos de vida, crenças religiosas e políticas devam se respeitarem absolutamente todas, umas às outras. A intensa necessidade egoísta de estar certo que muitos têm, a necessidade de pertencer à religião certa, o partido político certo, a nação certa, certo, preencha os espaços em branco. E, como a história nunca deixa de demonstrar uma receita para o desastre absoluto, porque gasta seu tempo achando os outros errados, e assim, torná-los seus inimigos. Em todo o mundo, quando as crianças nascem e começam a crescer, possuem egos que precisam para crescer, e amadurecer, para capacitá-los a viver na Terra como pessoas sábias e equilibradas. Inicialmente, tem necessidades que não podem cumprir por si mesmos, necessidades que exigem reconhecimento e satisfação de alguém além de si, e assim, tende a aprender a atrair a atenção das pessoas que estão lá para fornecer essas necessidades, onde o comportamento em busca de atenção reforça seus egos. Isto é normal. O que não é normal, mas na verdade sempre acontece, é que esses egos, os egos de quase todos os humanos, individualmente, sem exceção, são feridos e abusados, em maior ou menor grau, por seus cuidadores, durante seus anos de crescimento, até a idade adulta. Geralmente a intenção do tutor, é ensinar, e não prejudicar, mas por causa do prejuízo que os tutores experimentaram, então o ensinam medo, ou desamor. Inadvertidamente, traem a confiança daqueles por quem são responsáveis, principalmente acreditando o que é para seu próprio bem. O resultado, é que os pequeninos em crescimento, experimentam a traição de sua confiança por aqueles que estão lá para alimentá-los, e consequentemente, condicionados a esperar traição, e assim, aprenderam a estar sempre em guarda. Consequentemente, a confiança não é algo que vá gentilmente oferecer para o outro, uma vez que passaram por essas experiências de crescimento humano inevitáveis, sendo traídos. Como pôde a humanidade avançar, então? A única forma de avançar, é confiar uns nos outros, ainda que isso pareça insano, na melhor e na pior, uma negação total da realidade. Sua experiência mostra que pessoas confiantes, crédulas, insensatas, imaturas, com falta de inteligência, são quase sempre traídas. No entanto, a razão e a lógica deixa bem claro, que sem confiança, o progresso para uma paz duradoura é impossível. Parece que a humanidade está presa numa situação do tipo Cat 22. Parece não haver nenhuma maneira de escapar da falta de confiança, porque como a experiência mostra mais claramente, aqueles que confiam são sempre traídos. No entanto, a única maneira de avançar, é optando por confiar. A grande maioria das pessoas só querem viver em paz, e harmonia, com todos os outros. Quando esse estado é alcançado, como tem sido muitas vezes em pequenas comunidades, surpreendentes e criativos empreendimentos cooperativos, são realizados e trazidos amorosamente à fruição. No entanto, o sucesso dessas comunidades desperta, ciúmes, entre aqueles, cujos ambientes são menos amorosos. Se olhar de perto o que acontece, verá que apenas um número muito pequeno de indivíduos gravemente feridos é necessário para perturbar uma comunidade harmoniosa, ao espalharem boatos e fofocas. Esse é o ponto, apenas um pequeno número de indivíduos feridos, é necessário para perturbar uma comunidade, porque os outros irão ouvi-los e acreditar em suas fofocas amarguradas. Se essa fofoca é ignorada, os fofoqueiros mudam para outro lugar, pois buscam a satisfação egoísta de destruir a harmonia e a paz que outros estabeleceram, porque eles próprios estão muito feridos. E por experimentarem intensa dor, que é principalmente negada, e enterrada, profundamente dentro deles, esperam atentamente por uma oportunidade de projetarem essa dor em outras pessoas para o ligeiro alívio que isso lhes proporciona. Quando indivíduos estão muito feridos, seu único prazer é encontrado em magoar os outros. Quando conhecer ou interagir com alguém tão ferido, não julgue, ou condene, apenas deseje que sejam curados, e envie amor ou bênçãos. Essa é uma das suas tarefas terrenas. Portanto, o caminho em frente é ignorar todas as fofocas, e se como alternativa tiver de confiar em seu próprio senso intuitivo que lhe diz que os outros possam ser confiáveis, confie nele. Sim, quando na ilusão, seu atual ambiente, lar, aparente, sua confiança será atraída ocasionalmente. Todavia, sendo uma ilusão, essas experiências não podem prejudicá-lo, são apenas sonhos irreais dos quais irá despertar. O caminho em frente, em direção ao seu despertar é perdoar aqueles que lhe traem. Como disse acima, apenas um número muito pequeno de indivíduos feridos, são necessários para perturbar uma comunidade. No entanto, se a comunidade se recusar a ser influenciada ou manipulada por aqueles que com dor, esses esforços serão ineficazes. Todo ser humano, todo filho amado de Deus, está permanentemente ligado ao campo do amor divino, em que toda a criação é eternamente mantida, embora na ilusão, o que parece tão real para aqueles que vivem nela, sejam dirigidos pelo ego, e pelo medo, que fazem tudo o que podem para convencê-lo de que é uma forma de vida insignificante, cuja existência, é curta, e sem sentido. E é claro que este é o seu propósito. Foi concebido e criado para permitir que experimentasse a separação de sua fonte, o Deus infinitamente amoroso que o criou na alegria e em alegria. Seu verdadeiro estado de existência, eternamente presente no campo de amor que é Deus, é inalterável. Esteve sempre lá de onde nunca saiu. Nunca poderia sair porque não existe, como é constantemente lembrado, nenhum outro lugar. Portanto, não há nada a temer. Como nós nos reinos espirituais continuamos a dizer através de vários canais que usamos para fazer contato com vocês, bem como através da intuição divina que cada um tem acesso a todo momento, só existe o amor. Deus, a fonte divina de tudo o que existe, a única consciência, a consciência senciente uma que permeia amorosamente toda a mente individual. Nunca está ausente de Deus, e portanto, o amor é a sua verdadeira e inviolável natureza. Tudo o que experimenta no sonho, na ilusão, medo, conflito, traição, sofrimento, dor, e confusão constante, é irreal. Quando se separa da ilusão, mesmo que momentaneamente, indo para dentro, para aquele lugar sagrado onde a chama do amor de Deus queima constantemente, encontra a paz. Ao se interiorizar com a intenção de conhecer a Deus, sua fonte divina, o lugar de onde surge renovado, a todo momento, espalha e estende o amor a todos com quem interage de alguma forma. Esse é o seu propósito nesta encarnação. Escolheu encarnar como um humano, desta vez, para ajudar os outros a despertar, porque o amor que compartilha com Deus, o motiva, mais poderosamente a trazer toda a humanidade para casa, ao seu estado natural de consciência, no qual todos são, um com Deus, sabe do estado que sendo o amor encarnado, quer que todos possam experimentá-lo permanentemente. Na verdade está perfeitamente em alinhamento com a vontade divina e caminhando na terra para brilhar a luz do amor de Deus tão intensamente que ninguém possa deixar de vê-lo. Essa luz está brilhando intensamente em todo o mundo, porque muitos de vocês escolheram estar na terra neste momento para despertar a humanidade. Não existem outras opções disponíveis, a humanidade vai despertar, e o caos, e a confusão, que parece estar se intensificando em todo o mundo, são indicações claras de que o despertar da humanidade está acontecendo agora. Seu irmão amoroso, Jesus.